Um grande encontro no Parque Alvorecer em Pato Branco. Participaram moradoras de bairros das zonas norte e oeste da cidade. Uma tarde para a confraternização e também para a realização de atividades físicas. Celebração pelo Dia Internacional da Mulher. A organização é do NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Desenvolve já durante o ano todo ações de promoção à saúde. Dentre elas as ações de atividade física, alimentação saudável, e nessas datas comemorativas a equipe procura desenvolver também atividades diferenciadas para valorizar essas pessoas que participam dessas atividades. Atualmente o Pato Branco conta com dois NASF, um na zona sul e outro na zona norte. Um grupo de profissionais na área da saúde para atender os moradores de vários bairros. São nutricionistas, psicólogos, preparadores físicos, fisioterapeutas e assistentes sociais. Nas zonas norte e oeste de Pato Branco, oito equipes da Estratégia Saúde da Família realizam o atendimento aos moradores. A Miriam é uma das agentes de saúde. Conta que a chegada do NASF, há pouco mais de dois anos, fez a diferença no trabalho prestado a cada família. É um programa maravilhoso, posso estar colocando dessa forma. A gente tem um apoio grande dos profissionais que antes a gente ficava um pouquinho escasso. Então agora a gente faz essa conversação com o pessoal e informa também os pacientes que precisam desse atendimento. Essas mulheres que participaram do encontro já fazem parte das atividades realizadas pelo NASF. A dona Irene da Silva, moradora do bairro Aeroporto, conta como as ações propostas pelo núcleo fazem a diferença na sua vida. Eu era muito depressiva e daí as minhas colegas convidaram eu para começar a fazer as atividades. E eu adorei o grupo, a professora, é muito bom. Eu sou outra pessoa depois que eu comecei, sabe?